o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo gt online com as localizações diárias do evento dos traficantes que eu vou e bolo do naufrágio e galerinha você tá vendo aqui meu traje aí que da hora mano então com a camisa do do Franklin né de máscara crachado FBI mochila e cara se tu quer saber como é que eu montei esse vídeo aí mano espera porque hoje a noite eu vou estar trazendo o vídeo a tardezinha tá trazendo o vídeo aí como montar esse traje aqui desse jeito aqui beleza com a roupa dele beleza mas vai ser mais de longa galera vamos já para as localizações hoje as localizações estão mais centralizadas no mapa Beleza então já deixa aquele like então e se você for apressado não deixa o like primeiro agora já no vídeo que eu vou estar já mostrando todas as localizações aqui pelo menos do evento dos traficantes a gente já tá aqui no primeiro que ele tá aqui no deserto de grancenora que bem onde eu estou tá o segundo já vai estar bem aqui no nesse bar aqui do motoclube beleza aqui 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 norte chumache e o terceiro mano vai tá aqui tá um Sandy Shores Beleza Sandy Jorge vai estar aqui o terceiro e se não for mais apressado ainda baú do naufrágio tá bem aqui no oceano Pacífico tá e a ganvan que tá aqui na cidade tá mais precisamente aqui ó nesse ponto aqui em Lírio Sul aqui ó bem aqui que vai tá a ganva beleza mas agora vou mostrar a localização aqui certinho no mapa aqui aqui para quem gosta de assistir os vídeos mostrando belezinha Ok então se tu for apressado já deixa o likezão aí que já ajuda também beleza e deixa o vídeo rolando aí põe no mudo e deixa rolando aí só para dar aquela visualização assim é bacana vamos lá primeira localização tá aqui como eu falei né tá aqui nesse local esse carinha aqui é o primeiro tá esse cabelo de dinheiro tá no telefone você vai falar com ele vai estar vendo seus produtos lembra para você vender seus produtos você precisa ter os outros esquemas beleza esquema de metafetamina coca é ácido e e a verdinha né que a maconhazinha Beleza tem esse aqui o primeiro local e já vamos lá para o segundo que eu já mostrei no mapa aí mas vou tá indo para lá agora vou tentar fazer um vídeo aqui mais sem corte para gente bem rapidinho tá o segundo vai estar aqui como eu falei aqui ó nesse ponto aqui opa puxou o ponto errado aqui onde fica aqui os motoclube beleza vou teleportar para lá usando aqui um treino que vai para cortar mais rápido vou mostrar para localizações olha aí ó que da hora cheguei aqui já ó prontinho aqui está ele esse aqui é o segundo traficante você vem aqui atrás vai tá falando com ele e vendendo seu produto aí para ele a localização no mapa que certinha dele tava até tirar o ponto de interesse e onde eu já fui vou tirar seu ponto de três que também que eu já fui né então pronto nesses dois aqui você já sabe onde é que tá a localização aqui ó rato cânion Beleza mas vamos fazer do jeito outro jeito né vamos aqui ó opções de clícodes de mapa tá vem aqui em serviços ativa todos os serviços fica mais fácil também para você se locomover caso você não tiver é um trem aí para você me locomover mais rápido terceira localização galera vamos lá esse aqui é o segundo a terceira localização vai tá aqui tá em Sandy Shores ponto de referência a gente tem que essa lanchonete aqui a loja número 8 também tem esse salão aqui e se você for usar para o teleporte que eu vou usar agora você tem essa corrida aqui que a corrida teste número 49 só iniciar o serviço beleza dá um Ok e fica clicando com o botão de mira que você já vai teleportar para lá beleza isso aqui você não precisa ter nada pode fazer de boa não tem perigo de banco ficar fazendo isso não pode ficar fazendo muito muito se você ficar parando de andar no mapa porque você tem uma distância ser percorrida no mapa do GTA também tá para poder valer aí seus pontos seu seu dinheiro seu RPA chegamos aqui ó carinha tá aqui atrás ó é esse aqui ó tá aqui atrás desse desse posto de gasolina você vai chegar aqui vai tá falando com ele e vendendo aqui seus produtos para ele que é esse aqui ó tá com isso aqui tá pagando a melhor meta hein beleza esse é o segundo tá mostrando aqui no mapa eu já mostrei né vou mostrar de novo aí para galera que não conseguiu pegar a localização certinho aqui tá bem fácil beleza e agora vamos já lá para localização da ganvan a ganvan mano ela já tá aqui no meio da cidade tá ela tá ela vai tá bem aqui nosso ruim quando você coloca os eventos fica muito poluído né mas fica fácil você achar porque você se locomove se locomove pelo mapa mais fácil assim o ponto de referência que a gente tem aqui ó de ponto de referência em ter essa lojinha aqui ó mais perto tá você clica aqui na loja clica em qualquer loja vamos por essa que a loja 20 vou clicar nessa outra loja aqui e aí eu vou passando aqui ó clicando aqui para o lado até chegar na loja 20 que é que eu quero aqui ó que essa aqui tá tá chegando aqui aí se eu tiver com as missões ativadas aí é só pegar essa missão aqui que tá bem pertinho dele ó tá então vou clicar aqui nessa missão que a corrida acrobática número 23 e vou iniciar o serviço tá ok e ficar clicando com o botão de mira assim eu consigo ir de um ponto a outro no mapa em questão de segundos né olha eu vou transferir para lá às vezes acontece que não você ir para lá tá aqui nem eu acho que aqui eu acho que vai dar ruim vai vir para outro local deixa você ver 7 a base às vezes ele vai para outro local aí se for para outro local é só você fazer de novo ele vai estar aqui embaixo desse prédio da ganvão de hoje só você entrar aqui ó nesse prédio vem aqui embaixo chega aqui ela vai tá aqui embaixo lembrando que as armas da ganvan trocam toda quinta-feira quinta-feira você troca as armas nessa semana a gente tem pé de cabra tem todas as armas especiais né destruidora de os populares o canhão elétrico o que na autonomizador arauto infernal lança-fogos smg tática micro smg a cara pina e o rpg vale lembrar que tem skin do rpg aqui ó que é o acabamento do tio trevo tá de graça tá na cara pina também tem uma aqui só que não dá para mostrar porque a minha tá aí mk2 ou não dá que mostrar e na micro smg também tem essa aqui ó que é a camuflagem o da orgânica e tem essa graça Zé do Consolo aqui eu acho que essa certo funcionário do mesmo nessa funcionário do mês aqui que é que tá de graça Zé do Consolo eu não sei se vai ter aí para você está falando é porque eu peguei ela então essas horas que estão de graças aqui além é claro das roupas né como eu disse né que tem aquelas roupas do trevo do Michael e do Franklin eu tô usando a do Franklin tá que essa aqui que eu tô usando e agora vamos para localização da ganvan a ganvan de hoje galera ela tá aqui no norte também tá só que aqui ela já tá um pouco mais aqui deixa eu achar onde foi que eu coloquei o ponto cadê meu ponto de referência mano é aqui desse lado aqui ó bem aqui ó ela tá aqui ó aqui não tem nenhum ponto de corrida aqui perto tá desse local mas peço que você vai achar você essa loja aqui né 19 20 só você vir reto para cá e também tem essas aqui ó tá que você vai pode vir para cá mata-mata essas outras aqui e também tem essa essa aqui tá aqui a corrida acrobática 118 você pode teleportar para 618 e indo para lá beleza que também vai chegar aqui ó bem aqui no cantinho desse buraquinho aqui ó tá eu vou pegar um deixa eu ver se consigo me locomover para lá não consegui deixa eu ver se eu consigo pular direto por ali mais ou menos perto ali ó acho que aqui eu consigo não não vou conseguir mano não vou conseguir vir para esse ponto aqui ó esse ponto aqui ele é mais chato mano para teleportar para fazer as coisas que eu consegui e aí ele vai tá ali deixa eu ver aqui abrir aqui o mapa aqui ó vem aqui atrás esse ponto aqui ó você vai vir aqui você vai vir por lá por cima né de carro de helicóptero de mk2 que seja você vem aqui nessa praia chegou aqui nessa praia bem aqui no finalzinho ali ó entre essas pedras aqui ó você vai tá encontrando aqui o a o baú do naufrágio beleza galera o vídeo ficou um pouco longo aí mas no começo eu já mostrei para quem é mais apressadinho né e a galera que curte o vídeo todo meu muito obrigado aí deixa aquele likezão aí você estará assistindo esse ajuda para caramba aqui o canal valeu então vamos coletar aqui baú do naufrágio 25.000 né e mais de 2.000 de rp e se for o sétimo bom que você tá pegando você vai desbloquear o traje da fronteira beleza então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí e logo mais a tardezinha para noite aí eu vou tá lançando o vídeo mostrando como você fazer esse traje aqui diferenciado tá não precisa de mod nada você vai fazer direto aí nas sessões só é preciso ter alguns requisitos mas vocês vão tá vendo aí eu acho que todo mundo tem esses requisitos para pegar esse traje aqui desse jeitinho aqui com FBI com a mochila com a máscara beleza então deixa o likezão tamo junto a nós valeu galera